E aí galera massa, começando mais um vídeo aí na BR-104, esperando o senhor que eu morava aí, pouca de Natal Bora ver o que é que rola aí, tá bom galera, vai acompanhando aí, só pra vocês verem aí mesmo Mais um episódio aí de alguém parando aqui, chama, gravar pra vocês as antenonas daquela EZO que eu passo aí Vai ver pequenininha, viu, chama Bicho é grana, ó, tá ali ó, veio lá em Ribeu também, que fiquei pro hotel agora Fih, não sei se é grana não o trem Bicho é grana, chama Aê, o homem acabou de encostar, chama, galera da Massa Jogurutu, tem uns brodão lá, né Nego Blue, ceguinho, tudo brodão, galera massa aí Pouse, tirar uma foto aqui Aí é show, né E aí meu brother E aí, tá bom não? Só o famoso, fala direto, né Quem? O que? O famoso, o que? Fala aí, dê uma roupa pra galera aí E aí minha joia, tudo bom? Aí é o Boca de Natal, chama Olha isso aí de Natal mesmo, hein? Ou é só apelido mesmo? Bora de Natal, nasci criou dentro lá e vim na cidade aí, arrumei uma mulher Aí, tá certo Jogurutu Tem um brodão lá, o Nego Blue e o Ceguinho Quem? Ceguinho e Nego Blue Conhece? É o meu enxergado lá Aí ganhamos então a bolacha, chama A marca da qualidade aí, ó Massa Jogurutu E é boa ela, mano Já comi, já comi E é boa, de verdade Cartelinha, cama Manda pra fazer mais Aí vai, mano Tô puxando Na moda Galera, dá uma festa magão? Magão conhece, mano Esse posto é da Paraíba e do Rio Grande do Norte? Rio Grande, né? Rio Grande, né? Bichão Bichão Também, né? Eita Pabllo, camada Um Tato Fala galera, me chama Vou passar pra sua frente agora Vamos pro Goiás, pro Linhaí Pro Goiás? Linha massa aí do Rio Grande do Norte Faustão E boca de Natal Deram a poça noia aí Pegou uns adesivos Olha os bitrêns aqui agora Gravar pra vocês Aí ó E galera Os carros é massa Esse aqui eu vi ali É uma mulher que tá dirigindo Massa demais, né? Tirar umas fotos No grau Chama É massa, hein? E galera aí Top demais os carros Fica aqui Acho que eles foram almoçar Vou esperar aqui Ver eles saindo Dá um vídeo massa aí Pouso Aí BR-104 É o palco do momento Chama Aí Ult Ult Conquista Jamais perca sua fé Show demais mesmo É Galera Então é isso aí Guardar a câmera Isso aí foi mais um vídeo Obrigado a quem acompanhou Vim falar só com boca de Natal Mas aí já conhecemos o Faustão Eu já tenho tirado foto do Faustão já Aquele da Pzinho vermelho Mas não conhecia ele não Aí parou o Faustão aí Parou essa galera aí da Parar pra almoçar aí A boaxinha Chama Chama Parou a galera aí do Posto Domingo aí Parou aí pra almoçar Aí já fiz uma cena aí também Beleza Foi o vídeo que vocês viram aí Saindo E tamo junto galera Até a próxima Mais tarde eu tô aqui de novo Vai ser o próximo vídeo aí Que vocês vão ver Beleza Deixa o like Comenta que é nóis Tamo junto E aí Obrigado.